Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de como a atividade física pode interferir no nosso envelhecimento para ser um envelhecimento com mais qualidade de vida e tal. Mas não agora pensando só na parte cardiovascular ou na parte respiratória. Vamos pensar nos processos da cabeça, nos processos emocionais, nos processos cognitivos da cabeça. Como é que a gente pode envelhecer e aproveitar a atividade física para a gente ter uma terceiridade mais lúcida, com maior controle? É muito comum na terceira idade as demências chegarem. Então, o Alzheimer, o esquecimento, várias coisas vão acontecendo porque o nosso corpo vai envelhecendo e é um processo natural. Algumas células vão parando de funcionar, é absolutamente natural que aconteça isso no corpo. Mas quando a gente vai pensar em alguma forma para interferir nesse processo de envelhecimento, o exercício é a forma mais natural e saudável e é a que gera mais resultado de qualidade em relação a isso. Antes a gente pensava que o cara vai ficar com um corpo mais bacana, com um físico mais apto, com mais vontade de correr ou de fazer as coisas, de pegar o peso e tal. E agora a gente está pensando na capacidade dele entender, olhar para as situações, conversar, lembrar de dados importantes da vida dele. Enquanto a gente não chega nessa fase, é muito fácil a gente falar que isso não é tão importante. Mas no momento que a pessoa chega ali na terceira idade, ela começa a não se lembrar o que ela comeu no dia anterior, ou não se lembrar quem são as pessoas, ou esquecer de fazer ou pagar uma conta, por exemplo. O cara tem que pagar uma conta, agora ele não lembra e passa a batida e depois ele vai ver que ele tem que pagar uma multa em cima daquela conta. Começa a ficar muito mais sério. E quando a gente pensa em atividade física, como que a atividade física pode interessar, existem dois mecanismos que são importantes da gente entender. O primeiro é que o próprio esforço, fazer atividade física, faz com que o sangue circule mais rápido, melhor pelo corpo todo, com mais facilidade, com menos gordura, atrapalhando a circulação do sangue, e que a gente leve mais nutriente para o cérebro e por isso, já de cara, a gente tem um benefício muito importante. O cérebro sendo mais alimentado, a circulação sendo melhorada, os vasos ficando mais resistentes, evitando que tenha algum acidente ou que tenha algum problema nessa parte cognitiva. O segundo mecanismo interessante está relacionado com a execução do movimento. Quando a gente vai fazer um movimento qualquer, eu estou me comunicando aqui com vocês, mexendo o braço, ou se for sentado, estou fazendo algumas forças e tal, todos esses movimentos estão sendo coordenados pelo meu cérebro. E aí que é o grande X da questão. É o cérebro que vai fazer, o cérebro coordenando o movimento, é ele que vai fazer esses movimentos acontecerem. E quanto mais movimentos ele fizer, quanto mais ele tentar movimentar o corpo, mais ele está sendo treinado. Olha que interessante. Então, você que fica sentado aí na sua casa, se mexe pouco, só utiliza o controle remoto, caminha da sala para a cozinha no máximo, e se o corpo está fazendo pouco movimento, agora já não estou nem mais falando se você está obeso ou se você está magro. Só estou falando que você está fazendo pouco movimento, não importa muito a intensidade. Você que está aí nessa situação, você está fazendo com que o seu cérebro envelheça cada vez mais rápido. Se você começar a se movimentar no seu dia a dia, se você carregar o peso, se você subir a escada mais de uma vez, se você repetir várias vezes esses movimentos que existem no seu dia a dia, na sua rotina, qualquer que sejam eles, seu cérebro vai ficar o tempo inteiro tentando coordenar esses movimentos, porque é ele que executa os movimentos. Então, ele manda o estímulo para a perna levantar e subir o degrau, ele manda o estímulo para o braço pegar a sacola, ou pegar o copo, ou mexer na toalha da mesa, ou mexer na coleira do cachorro. É o seu cérebro que está mandando fazer esses diversos movimentos. Então, quanto mais você se movimentar, mais está acontecendo essa transmissão de impulsos do cérebro para o corpo, mais ele está sendo treinado. Muito interessante isso, assim, né? O nosso corpo, ele é capaz de interpretar esses movimentos como uma forma de treinamento para o sistema nervoso. Não só o movimento em si, né? Mas qualquer atividade que você faça que demande você pensar ou você executar alguma tarefa. Então, até mesmo, por exemplo, quando você vai fazer palavras cruzadas, que você tem que utilizar um estímulo que vem do cérebro para pensar, entender o que está sendo lido ali, e mandar de novo um estímulo para o braço, para o braço movimentar e escrever uma letra qualquer, ou um número que você está fazendo nas palavras cruzadas ali, isso já é um estímulo interessante para o seu cérebro ficar mais ativo e para os processos de demência que vão acontecendo na terceira idade acontecerem com mais dificuldade ou sequer acontecerem. Então, não se esquece, a atividade física, ela interfere em todos os aspectos da sua vida. Na sua autonomia, na sua capacidade de se movimentar sozinho, na sua capacidade de entender, de ser inteligente, de lembrar e de interagir com as pessoas. Lembra disso, tá? Se você gostou, dá um like, comenta e assina o nosso canal.